Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou fazendo mais um videozinho para o nosso canal aqui E nesse video de hoje eu vou falar sobre a temperatura do computador Especificamente a temperatura do processador do computador Por que eu vou falar disso? Porque é um problema que ele é meio recorrente A gente sempre vê o computador dando esse tipo de problema Que é o superaquecimento O que isso faz? Faz o computador travar Ele trava Ou ele fica dando boot sozinho Ou ele desliga sozinho Ou você está usando e ele parece que deu pause na sua tela Ele trava o mouse, trava tudo, lógico Tem outros problemas que causam isso Mas esse aí é bem comum O processador é feito para ele trabalhar da temperatura ambiente Dependendo do lado do modelo Mas até uns 55, 60 graus o máximo Para ele ficar legal Quando ele começa a passar dessa temperatura Ele já não está legal Então se o seu computador está marcando 70 graus, 80 graus, 90 graus no processador É sinal que tem alguma coisa que não está legal nele Ou a pasta térmica está ressecada A gente já não está fazendo mais o trabalho dela Tem muita poeira que está no dissipador ou no cooler Coisas desse tipo que fazem ele ficar Ele fica muito quente É lógico Se o sistema não estiver nem um pouco legal O cooler não estiver ajudando A pasta térmica não estiver ajudando E o processador estiver trabalhando bastante Ele pode ter que queimar e pegar fogo mesmo É complicado Ele tem um sistema que é de proteção Que é para ele não pegar fogo Para ele não queimar quando a temperatura está muito alta Mas vai que falha Antigamente falhava bastante Hoje em dia Os processadores de uns 5, 60 graus para cá Ele já tem um sistema bem eficaz Eu já peguei um aqui mesmo Que ele ficava lazergando sozinho o tempo inteiro Ele não queimou Mas tem Às vezes a pessoa não dá sorte Ele chega uma vez A marcar 90 graus Ele queima E você perdeu o processador Então Como é que a gente faz para saber Como é que está a temperatura dele Eu vou ensinar a vocês a baixarem Um programinha que chama ADA 64 Que é esse daqui Ele serve para você ver Como que está a temperatura do seu computador Eu vou até abrir ele aqui Quando você abre ele primeiro Ele está nessa tela aqui Eu já vou mostrar como é que chega aqui Eu vou ensinar a baixar A gente pode ver a temperatura do núcleo Que é do processador Ou seja, os processadores hoje Eles tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos Depende Eu nunca vi um com 7 núcleos Geralmente é Eu já vi de 3 Mas geralmente é 2 núcleos 4, 6 núcleos Ou 8 Que tem hoje no mercado Eu acho que saiu 1 de 12 agora Que é o bulldozer novo lá da AMD Mas Isso não é muito importante Quanto mais núcleos tiver o seu processador Você vai vê-los aqui No caso esse meu tem 2 Mas o meu tem 4 Então ele está saindo Núcleo 1, 2, 3, 4 E assim vai Ele vai descendo aqui Aqui a temperatura dele Está um local com 44 E o outro com 37 graus O computador está em basicamente repouso Outra coisa que ele está fazendo É no caso gravar o vídeo Que ele está gravando aqui Então Ele não está com muito esforço Então ele está tranquilo Está tranquilo Está de boa aqui Agora Se eu ligo o computador Eu passo 5 minutos mexendo nele Ele já está marcando aqui 60 graus 65, 70 A coisa está feia Ele está bem sujinho E a pasta térmica está Está crítica já Está na hora de trocar já Aqui nós temos o cooler Que é o ventilador Que fica em cima do seu processador Esse aqui está marcando 3068 Rotações por minuto Ele fica variando Ele marca 54 68 Ele fica mudando Mas se isso aqui estiver muito baixinho Se ela estiver marcando 500 600 1000 Se estiver bem lento A temperatura disso aqui Vai ser totalmente proporcional Quanto mais baixo isso daqui Ou seria inversamente proporcional Quanto mais baixo isso daqui Maior vai ser isso aqui Porque vai esquentar mais Então é interessante olhar Se isso aqui está bem rápido Esse número aqui Quanto maior melhor E esse aqui Quanto menor melhor Esse aqui também marca A temperatura da placa-mãe A temperatura que estão Os discos rígidos Que são os HDs Então eles estão legais Eu já estou acostumado Com esse computador aqui Eu já passei vários anos Mexendo nele Então eu já sei Como é a temperatura dele Quando está verão Está muito calor Eu estou usando ele Para um jogo pesado Ou estou cobertendo um vídeo Ele fica marcando 55 graus 57 Quando ele está fervendo Quando ele está muito quente Quando ele está cegado Está de boa Ele fica com 50 graus Quando é um dia de verão Hoje nós estamos com 10 graus Então um dia bem frio Está 10 graus 9 Depende lá do lugar Aqui da cidade Já chegou a marcar até 8 graus Hoje É um dos dias mais frios do ano Inclusive Então ele está marcando 45 36 Está ótimo Agora você vai falar Como é que eu pego Esse programa que você falou Que você vai ensinar E não ensinou Pois é Vamos lá Deixa eu fechar ele aqui A gente vai fazer o seguinte A gente vai abrir o Google Eu faço o Google Chrome Internet Explorer O que você quiser Você pode vir aqui No Google E você vai escrever aqui AIDA64 Não é ainda AIDA O animal Espera AIDA65 Pronto A gente vai dar um Enter aqui E o primeiro site Que você vai pegar É esse aqui www.aida64.com Você vai clicar aqui Você vai pegar Esse primeiro aqui Que é o Arquivo executável Ele vai cair Numa página Que vai te dar Vários links Você vai clicar Aqui nesse primeiro Aqui Ele vai abrir A janelinha Para você baixar Inclusive Eu já baixei Duas vezes Até Aí você clica aqui Salvar Depois que ele baixar Você instala Esse programinha Ele vai colocar O ícone Na sua área De trabalho Ele está aberto Aqui Deixa eu fechar Ele vai colocar O ícone Na sua área De trabalho Aqui Aí você vai Abrir Beleza Ele abriu Para você Isso aqui É uma versão Gratuita Então Tem algumas limitações Mas para aquilo Que a gente quer Que é Vem a temperatura Isso aqui É maravilhoso A gente vai clicar Aqui Com o computador Nesse sumário Aqui Vamos ver cá Sensor Ele vai ler Todo o computador E vai pôr Aqui para a gente A versão do Que eu estava usando Antes É a versão completa Então ele mostra A temperatura Que é Aqui dos HDs Mas essa versão Aqui não Que é gratuita Mas O que a gente Quer ver mesmo É isso aqui Então você vê A temperatura Do seu processador Isso aqui É muito útil Se você ver Que isso aqui Está esquentando Eu falo de novo Está muito quente Está passando Lá de Está quietinho Está passando Lá de Tipo 65 graus Está chegando A marcar 70 graus Leva Numa Assistência técnica Para ele fazer Alguma limpeza Ou se você Entendeu Nesse computador Você mesmo Pode fazer limpeza Isso aqui Tem que ser feito A cada seis meses O computador Ele enche de pó Também Ele fica sujo Por dentro Se tem alguma pessoa Que é de confiança Que você Que você sabe Que entende Lá de computador Que trabalha com isso Você pode levar Para essa pessoa Também Essa pessoa Faz essa manutenção Isso aqui Nela Por sinal Eu que mexo Lá com Mexo bastante Lá com Computador É uma das coisas Que eu Que eu mais faço É fazer limpeza Interna De computador Isso aqui Aparece bastante O computador Travando Está dando Boots Está resetando Está desligando Sozinhas Muitas das vezes É isso aqui Nas outras vezes Pode ser Vários Outras coisas Mas A primeira coisa Que eu olho É isso daqui Se você já Diagnosticou Que está com esse problema Está muito alta A temperatura Seria uma boa Você Você Tentar Resolver Esse problema Fica mais barato Do que você Ter que comprar Um Um Computador Ou uma Placa Mãe nova Pode depender Do lado Do superaquecimento Ele pode Derreter Ali Lá No encaixe Da placa Mãe E pode Estragá-la O vídeo Já deu Oito minutos Já Eu já falei Bastante Vou tentar Ser mais rápido Nesse vídeo Eu espero Ter ajudado Vocês Espero Que o vídeo Ter sido Útil De alguma maneira Para vocês Inscreva-se No meu canal Tem mais coisas Que ficam No meu canal Relacionado A temperatura De computador Tem um vídeo Que ensina A fazer Uma mesa Refrigeradora Para você Pôr O seu notebook Aquelas Que você Compra Então Você pode Fazer Uma Que fica Legal Também Bem mais Barato E Que também Ajuda Bastante Na manutenção Da temperatura Do seu Do seu Computador Tem outro vídeo Explicando Como que você Pode ver Se a sua internet Está legal Que é muito Interessante Também Inclusive Sema Passada Eu passei Por um Perrego Que a minha Internet Deu um Rodo Danado São coisas Interessantes Que vocês Podem Ver Nesse Canal Eu Também Aceito Sugestões E Críticas Vocês Podem Escrever Embaixo Aí Na Parte De Comentários Vocês Podem Escrever Dicas Se Quer Ver Um Víde Falando Sobre Fonte De Computador Sobre Cabo USB Sei Lá Qualquer Coisa Que Seja Relacionada A Computador Vocês Podem Por Embaixo A Dica Né Assim Né Alguma Opinião Que Eu Vou Olhar Vou Ver Se Dá Para Fazer Um Vídeo Sobre Isso E Quem Sabe Eu Não Posso Fazer E Possa Ajudar Não Só A Pessoa Que Pediu Como As Os Que Também Possam Ter O Mesmo Tipo De Dúvida Então É Isso Eu Vou Ficando Por Aqui Um Abraço Para Todos Vocês Fiquem Com Deus E Tchau